E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera mais um carro do DLC, do novo DLC, veloz e estilosos, tô aqui com um carro mais antigo, mais na pegada de rali pelo jeito, vou tunar ele aqui, custa 940 mil Se precisa de grana, ShakeMods tá aqui na descrição pra quem joga pra PC, pacote 750 mil, até 20 bilhões, vai resolver seu problema financeiro aí, você pode parcelar um cartão ou pagar no boleto, aí você escolhe, beleza? Então vamos lá, vamos começar a comprar tudo aqui, que eu sou ostentação, moleque Ó, vai ser um carrinho de rali, certeza, mano, certeza absoluta Será que vai ter estampa pra esse bicho aqui? O que muda aqui, ó? Tá, vamos deixar ele no estilo rali, vai Ó, isso aqui, ó, ralizinho show, moleque Vou colocar isso aqui Vou colocar isso aqui também Buzininha, não Porque buzina, né? Neon no carro de rali é meio paia Ó, tem estampa Estampinha Esse aqui, mano Rali Vermelho Esse aqui também tá da hora, mas vou deixar assim com o número Com o número Vamos ver Pintura Vamos ver aqui, retrovisores Vamos deixar esse aqui Circundária Colocar paralão aqui com o nosso carro de rali Pintura, vamos botar pintura Já até sei qual a pintura que eu vou pôr aqui, velho Vou colocar branco e azul Vou colocar aqui metálico Metálico deixa a cor de trás meio estranha, né? É, cadê? Tô achando as cores que eu quero Ah, mas a parte de trás eu não consigo mudar Eu acho, né? Eu acho que não dá Vamos ver se consigo É, realmente não dá Ah, vai ficar assim mesmo, vai Adesivo No para-brisa Saias Meu amigo Suspensão Vou colocar esse aqui Aí, ficou show Carboninho Filho aí Fala aí Ó, rodinha A gente pode pôr essas aqui, ó De tuning Tá muito da hora Fica muito boa Essas rodas Nesses carrinhos assim Uma dica aí Pra vocês aí Se quiser Tornar carro Não sei se essa Ficaria interessante Mas assim também fica da hora Colocar cromadinha, vai Pneu Bom Tá aí Pauzinho Véi De rali Deve ser aqueles Motorzinho Chato Ó Motorzinho dele ali, ó Coloco, maluco Fala aí Fala, tô Motorzinho ali, ó Chorando Você viu ali, ó As correias Da hora Pior que tá toda noite, né Aquele carrinho que dá pra fazer uns ralizinhos Louco Os drift também É, ficou insano, hein, mano Gostei Bom, parece que tem mais dois carros, tá, galera Gostei Olha aí Não sei se tá dando pra ver legal Acho que dá, né Vamos abrir tudo pra ver Ó o motorzinho Motorzinho é gigante, mano Tem aquelas correias Esse aqui eu não vou conseguir ver, não Tem aquelas correinhas Quando Isso aqui é uma coisa nova, né Antigamente não tinha nos motores do jogo, não Eles começaram a implantar na nova geração As paradas das correias aí Enfim, galera Mais um carro Peraí Obrigado Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Novo DLC Se gostou Clica no gostei Compartilha Inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Vale trocando de marcha E foi E foi Tchau